Beleza, acho que eu vou começar agora. Aliás, tem algum... Ah, não, tinha algum ser humano aqui pra eu mandar... Algum anão? Não. Tem algum anão? Vai, vamos primeiro com o nosso... Acho que é um dos mais top. Arknight? Ah, não, o Selby. Selby, sei lá. Arknight? Ah, não, é o Selby. Eu vou apagar essa foto. Eu tenho medo de olhar pra isso, porque eu sou pobre, cara. Resumir o Selby em uma frase, mano. Não, você acabou de lançar uma frase. Eu tenho medo dessa foto, porque eu sou pobre, tá ligado? Não seja pobre. Não seja pobre, cara. Os 10 mandamentos do Selby. 10 mandamentos do Selby, só tem um. Não seja pobre. Não seja pobre, cara, é isso. Arknight, antiga geração. Arknight, tudo me processa. Eu mal tenho dinheiro pra comprar um celular, imagina pra pagar processo, mano. Malena, 0202? É, é isso aí. Resumindo uma frase? É. Vai pegar muito machista, lançar uma macetava ali. Uma macetava, a Malena, meu Deus. Cuié Gamers. Authentic Game. Authentic Game. Muié Gamers. Muié Gamers. Cuié Gamers. Vou botar uma frase melhor pra Malena. Que tal mulher empoderada? Boa, boa, boa. Você é louco? Empoderada, cara. Porque todas as mulheres merecem respeito por igual. Não é você homem que decide. Você merece mais ou menos respeito. Caralho, mano. Gamers, você tá bem? Você tomou café? Você tá bem? Não quero processo, cara. Tem que colaborar, né? Tem que... Tem que... É o equilíbrio, né, mano? Tem que ser um pouco processado e um pouco certo. Uma hora... Edu copy. Edu copy. Edu copy. Uma frase que eu dou pra mim, é a Laura do Colossel. Aquela gordura. É... Rezendível com anão. Coz assim, ele citou outro youtuber. Porque ele é rico. Eu lembro do Rezende. O Rezende é rico também, tem anão. Ele tem o Afrin. O Afrin é baixinho. O Afrin é quase um anão. Irmãos Bert. Caralho! Eu já sei a frase perfeita. Pau de selfie do Bert. Tá com mel, novinha. Caraca, mano. Essa frase aí... Essa frase muda o mundo, sabia? Menor, menor. Se tu quer conquistar a mina na rua, tu chega nele e fala... Eu, 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 eu. Novinha, o pau de selfie do Bert. Tá com mel. Pô, a mina se derrete por tudo na hora, filho. Mano, a mina não se derrete. Ela chora, tá ligado? Ela começa a chorar. Porque é a primeira vez que alguém tá querendo assediar ela com essa música horrível. Se você estiver numa rua escura com uma faca, eu não acho que ela esteja chorando por diversão, né? Rapaziada, vamos ser cavalheiros. Se você tá numa rua escura... É, mano. Tá na rua, claro. Não, não, pera. Se você estiver com uma mulher numa rua escura, anda mais rápido atrás dela. Porque assim ela vai se sentir protegida. Claro, né? Mas é o que ela quer. É o que ela quer. É o que ela quer, pode confiar. Cara, eu tinha visto um print de uma conversa da mulher falando assim... Ah, pra colocar em mim tem que ter pelo menos 16 centímetros. Pô, fiquei mó triste ter uma vaca de 40. Como assim, mano? Uma vaca de 40. Eu só vi faca, velho. Uma faca. Ah, entendi agora. Emerson olhos. Emerson olhos. Deixa eu ver, que era uma frase? Ah, masturbanos. Agora uma frase pro zóio, velho. É, mano. Não, eu sou soldadinha, Alec. Soldadinha. Por que que o zóio tá sentado no olho? Não sei. Authentic Games, velho. Bobbito. Carvalho. The Sims Craft. Que isso? Tu nunca viu The Sims Craft, mano? Não. The Sims Craft. Era uma seriezinha do Authentic Games que ele fazia com o Jazz Ghost, o Cronos, o Spongebob. Não, ele fazia essas séries. Todas as séries tinham esses. Esse é o foda. Então, né? É o mesmo. Os mesmos youtubers. Então, você vai falar. Tinha tal, tinha tal. Todas tem isso. Tá ligado? Esse é o foda. É igual a Resident. Todas tem os mesmos. É, sempre os mesmos. Qual o nome que você dá pra ir? Falta de orçamento. Onda de orçamento. Falta de orçamento. Eu vou dar. É porque ele parou o canal, né? Parou o canal. Não, não é que ele parou. Ele só não faz vídeo. Ah, tá. Caralho, mano. Tá bom. O Authentic... Não sei. Ah, eu lembro muito do Esconde-Esconde do The Sims Craft. Esse é o link pra caralho. Que que você fez? Ele participava. O cara com a foto do Authentic. Ah, pô, lembre do The Sims Craft que o Esconde-Esconde. Não era muito. Ah, tem aquela lá da namorada que o nome é. Namorada perfeita. É, isso aí também. Ah, pronto. Vai ser namorada perfeita. Namorada perfeita. É a foto dele. Quadrada na beca de veludo. Anão na piscina. Anão no balão. Anão roubou. Anão roubou a calcinha da minha namorada. Caralho, o Alanzoca, mano. Achei que era o Guilherme Taussi, velho. Parece aquele personagem daquele desenho lá. Acho que é do time neutro. Aquele amigo do time neutro, sabe? O Alan tá parecendo alguém que faria o Massacre Escolar. Ele fez. Essa vai ser minha frase. Massacre Escolar. Ok, o meu vai ser do... Aquela abelha do filme lá, do B-Move. O B-Move é gordinho, né, viado? Então, mas ele hoje em dia ele tá muito parecido com o B-Move. Que nem a baleia da sua... Aí, nessa parte você corta, beleza? De piadinha, assim, no meio da frase. Você corta a frase. É louco, mano. Edições fodas de Wesley. Top 10 edições fodas feitas no pente. Criança? Ah, não, não. Pensa em siqueira, né, viado? Não, olha quem é, mano. Olha na foto. Abelha? É uma abelha, viado? Caralho, uma abelha criança, velho. É uma abelha mais nova, né? Uma criança, né, mano? Tá na frase pra abelha? Se eu pensei no Arknight, veio isso. Se eu pensei no Arknight, já pensou nisso, né, mano? Sass. Sado-masoquismo. Mano, eu não vou mandar eles procurar o significado de sado-masoquismo. Sabia que o Dee James era mágico? Não, não, falando sério, ele era mágico. Então, eu formava duas latinhas de cerveja e seis horas de violência doméstica. Se eu puder, Arknight, não, pô. Já tô até me confundindo. Eu tenho medo das pessoas acharem que é sério essa porra. Porra, mano, ó. Coelho? Isso é uma frase pro coelho. Usar calcinha da mãe. Deixa eu ver, mano. Vamos lá, mano. Mostra o feto. Praze foda. Próximo. Mostra o feto. Você é do cabelo, não? Aí ele falando pro blusão, mostra o feto, aí o blusão puto, ele vai e mostra, realmente. Meu Deus! Nossa, cara, dou ansa de vômito agora, calma. Castanhari? É. Nariz. Ou, já era. Pegar a mulher de amigo. O quê, mano? Pegar a mulher de amigo, velho. Ah, talarico, no caso? Não, não, não. Ex-mulher de amigo. Ah, ex-mulher. Ah, então tá de boa, né, mano? Que isso. Guaraná, patrocina nóis. Oi, eu sou o Gany. Você já deve ter percebido que foi um milagre pra eu conseguir aparecer aqui. Então, se você assistiu até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então, o que você acha de me dar uma moralzinha e começar a me seguir? As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. E eu tô planejando fazer um projeto onde é basicamente um vídeo de resumo e análise com um pouco de dublagem. Então, possivelmente, meu canal vai estar na descrição. Bom, era só isso, não tinha muito o que falar. Mas é isso, não usem drogas e fiquem com o Deus, tartaruga. Um abraço. Que porra é essa? Como assim só 34 segundos de vídeo, caralho? Cria vergonha na sua cara? Realmente, ganho. Cria vergonha nessa sua cara. O cara só tinha uma coisa pra fazer e ele não fez. Basicamente, aqui nesse vídeo, eu vou deixar bem claro pra vocês que vídeo, é... Vocês viram que não terminou. Basicamente, deixou uma caixa aberta. Mas é porque vai ter outras partes. Vocês, vocês não querem outras partes de vídeo. Vocês querem parte 2 do vídeo. Vocês querem as outras partes dos vídeos que eu tinha planejado. Por favor, comentem aí nos comentários. Porque eles servem pra isso, né, meu caro? E também, se quiser, divulgue isso aos seus amigos. Manda no grupo da escola. Fala assim, é um símbolo de família. Esse vídeo aqui é top. Vamos lá. Vamos lá pros seus amigos. Grupo da escola. Grupo do WhatsApp. Qualquer grupo. Grupo da família. Vai ser perfeito. Esse vídeo aqui é pra um grupo da família. Enfim, eu vou deixando um vídeo por aqui. Se vocês gostarem. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram, deixa o like. Também não se esqueça de deixar o like também, né? Porque é importante pelo gajamento do canal. E é isso, meus amigos. Tchau, tchau. Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se ficar no seu caminho não tem quem te ajude Os ingênuos mais procurados do mundo Om Acabou